E aí Turiria esmagos aqui Vai devagar pra... Nossa, tá muito melhor de bad, mas... Não conseguiu abrir não, né? Não. Ih, já era. Dançamos, menino. Dançamos, fi. Então, acho que a gente vai ter que buscar uma galera, hein? Vamos sobreviver a largada primeiro. Bora, pina. Nossa, já fiquei prensado aqui, olha que maravilha. Ah, minha asa foi pro caralho por causa de você. Ah, eu tô preso. Que isso, os carros se encavalando aqui, cara. Se não tiver um safe check aí, sou maluco. Cara, eu tô em décimo primeiro. Tô em décimo... não, tô em último. Sem asa, baneirinho. Estática. Repita. E aí Mais assim, pode ser um swojej reservista espécie de calça. E aí Tá tentando enxergar em você, mano. Eu tô sem asa, cara. Se ele não chegar, é difícil, né? A questão é o seguinte, eu vou querer não puxar ele o máximo que eu puder. Mandar esse cara pra longe... Nossa senhora, mas o carro não freou nem fudendo. É porque os dois não tem pace um pra ir embora do outro. Passa aí, passa aí. Você fala, passa aí, mas tipo, eu tava longe de você, cara. Não, eu tava tridécimo, dava pra tu... Mas ali era foda, mano. Um deles vai tomar, eu acho. Ah, fi, vai ser escornado mesmo. Um asa? Boa. Caralho, eu tô com muito menos asa que esse moleque aqui. De ver que isso. Já morreu, cara. Já não voltei mais. Já era, vou ser ultrapassado. E mais cedo a faceta. Tudo bom. O carro não vira, tá ligado? O carro não tem frente. Aham. Só falta esse cidadão brigar comigo ainda. O que é que o ideal era ficar... Era segurar na pista e esperar um safe de calma. Já que ninguém faz favor de se matar, eu vou ter que entrar nos boxes, né? Toda corrida todo mundo se mata, né? Só que eu preciso... Ninguém... Ninguém faz história. Nem faz a boa, né? Porra. Só bateria. Tem por cento. Parece que tá coçando. Fim da estratégia de pit stops. Leve esses pneus até o fim agora. O Alan Ribeiro entrou nos boxes pra abandonar nem pra ele tacar o carro no mundo. O Alan Ribeiro entrou nos boxes. Bandeira amarela. Ah! Morri. Bateu? Batei. ESC. Bandeira amarela. Bandeira amarela. Bandeira amarela. Bandeira amarela. Bandeira amarela. Bandeira amarela. O software... O SELFICAR virtual vai terminar. O NASA acaba não! O que... Bandeira amarela! Aí, se fodeu pra caralho. ESPERE a bandeira amarela! Bandeira amarela. Bandeira amarela. Beleza, e o carro não soltou da embreagem. A embreagem... E de tantas posições, né? Mas eu acho que eu vou fazer a melhor volta para nós. Não vai valer de nada, mas eu vou fazer. O importante é que vai estar lá. Eu acho que é agora, né? Imagina, ele mete um freadão. É, me mata. Igual eu fiz com você, né? Naquela logo. É, porque tu fez isso aí e me deu uma ideia aqui, entendeu?